Jaxim Que vai começar o ritual Minha foice vai te furar Sacrificio pro Deus do mal É que eu sou imortal, sobrenatural Podia dizer temido e temido em qualquer clã Ritual Jaxim Jaxim Que vai começar o ritual Minha foice vai te furar Sacrificio pro Deus do mal Mas eu sou imortal O jogo é natural Podia dizer temido e temido em qualquer clã Ritual Ritual É o tempo a top, você nunca vê alguém assim Corta e retalha, deixe nobis assim tão fácil Tu fica ligeiro, eu mato todos no meu caminho Em nome do Deus Jaxim Sou o mais insano da minha gang Não é sé do mal e que se for do bem Eu não respeito ninguém Se fala muito nessa porra Se chama pra tempo o bem Eu nem come essa treta Sou maluco mas cê não aguenta Eu não morro, não importa o que aconteça Esse fumante já arrancou minha cabeça Achou que fosse me parar, tô aqui não Tô sem cabeça só que eu tô vivão Vou te mostrar o poder da minha maldição Te passa a força e fura o seu coração Vacilão Procurados do mundo Akatsuki é minha gangue Pra me divertir eu te torturo Só com uma gota do seu sangue Em minha maldição eu fico branco e preto Me corto o beat motilo inteiro Tá fudido mano isso é budu Eu gosto quando o bagulho é sangrento Meu estilo vai violento mexer comigo e pedir pra tomar no cu Hoje assim meu Deus ouça minha oração Como prova da minha devoção Eu vou espalhar esses cadáveres no chão Então meu Deus abençoe sua criança Só te peço uma boa Existe o nome de Konoha são todos uns belos sacos Não tem dois papo o redanque é um é brabo Se fala muito vagabundo eu te mato Te passa a força e você vai ficar igualzinho um queijo Cheio de buraco Tem quem que é só bandido, assassino e renegado Mas te matar só rindo porque acha engraçado Mano eu já tinha avisado Chega mais um nada sem mó cara de latéria Qual foi? Tá tridinho? Chora não Só porque eu matei seu sensei Cê tentou me enterrar no chão Mano eu não morri Trolei Atecei minhas perna quando vem ritan e cacuzo é a dupla dungui Corre porque eu tô com sede de sangue de Jinchuriki Jashin mandou avisar Que vai começar o ritmo Minha força vai te furar Sacrificio pro Deus do mal É o doido mortal, solo natural Vanjir de Deus temido e temido em qualquer clã O banjir de Deus temido e temido em qualquer clã O banjir de Uhstyle aberta Ritmo 7 minutos Primeiro canal de Nerds do Brasil Nerds E já